Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Nour Included, a nossa base Alpha, base aí que é uma bomba relógio, em qualquer momento essa base Pode explodir, baseada aí no, eita filha da manhã, pelo menos elas carregam as baterias assim né, que já estão todas carregadas A base a qualquer momento pode não existir mais né, porque pode sair uma atualização que quebra essa base aqui Mas beleza, vamos lá, vamos jogando e vamos ver onde a gente consegue chegar Eu quero nesse episódio aqui, nem que eu faça cortes, fazer a parte dos banheiros e a parte da alimentação Acabou de terminar uma pesquisa aqui que eu não sei qual que foi, só ver, acho que foi, ah tá, foi aqui ó Alimentação eu já tenho, então eu quero estabilizar os banheiros e estabilizar a parte da alimentação Fazendo isso, eu posso pegar quantos duplicantes eu quiser e a gente pode explorar tranquilamente o mapa e ir pra frente né Mas algumas informações foram angariadas aí a respeito da exploração atualmente no jogo, como tá acontecendo né E me parece que a mascarazinha de oxigênio ela se tornou, é, essa daqui ó, se tornou essencial Porém os duplicantes quando voltam por ar eles largam a máscara no chão, tá, e eles não pegam de volta porque a estação fica bloqueada Ela vira um tipo de um ponto de checagem, tá, que o ponto de checagem o duplicante para e espera abrir né, essa é a diferença né Mas beleza, vamos lá, deixa eu ver o que tem de bom aqui pra nós, escolha o modelo Ahn, maquinaria, anêmico, não, eita nós, 12 de cozinhar, pera aí Eu tenho um cozinheiro já? Prioridades Beleza, eu vou precisar de um cozinheiro, vamos já pegar esse cozinheiro aqui e ir pro abraço Escolha o modelo Ahn, beleza, aluno lento, tanto faz, beleza Isso não vai atrapalhar a gente não, deixa eu só ver quem é que vai entrar aqui É o Mauro Júnior, mano, olha o Maurão aí Mauro Júnior, seja bem-vindo Mauro, obrigado cara por apoiar o canal Obrigado mesmo, todos vocês, deixa eu dar uma profissão aqui pro Mauro que vai ser grelhar né mano Não precisa carregar nada aqui Eu já vou colocar o Mauro aqui com prioridade alta em cozinha E eu já vou habilitar a proximidade Eu não habilitei durante a live e acabou me atrasando um pouco Né, porque os duplicantes eles estavam indo até um determinado local E eles estavam voltando em vez de executar tarefas por lá Ó, tem uns, eu preciso de um criador né Eu preciso de um duplicante que vai mexer com a pecuária Mas beleza, vamos lá, deixa eu começar aqui pelo banheiro Pra gente já dar aquela acelerada já nessa parte Vamos fazer os banheiros já Banheiro aqui, pula 3, um banheiro aqui, pula 3 Banheiro aqui, banheiro aqui Né, aqui embaixo eu vou fazer os outros banheiros Então vou fazer em cima e eu faço os chuveiros na parte de cima Eu não vou fazer aqui não Piazinha, banheiro, banheiro, banheiro Aqui Eu vou passar tudo que tem que passar aqui já no esquema Aí não vai me atrapalhar não né E até aqui, dá pra dar mais um de espaço atrás né Aí eu consigo passar a tubulação ali por trás Com essa distância aqui É, aqui eles vão abrir E vamos acelerar né Enquanto eles já vão fazendo isso já vamos acelerando já Se for entrando o duplicante a gente vai colocando Isso aqui Isso aqui Às vezes as pessoas me perguntam porque que eu coloco duas portas É porque a porta ela tem a mesma função do bloco de malha Ela passa o gás nela normal Tipo ela não interfere em nada E a porta pneumática ela custa 100 Tá, pra fazer um bloco de malha custa 100 também Então pra você fazer isso aqui você vai gastar 200 Tá, pra fazer isso aqui você vai gastar 200 Pra fazer isso aqui você vai gastar 100 E vai ter o mesmo resultado A única diferença é que a porta pneumática ela não gera É Ela não gera Alicerce Opa, aqui não vai porta Ela não gera alicerce, tá? Então não dá pra colocar nada acima dela Vamos lá Chuveiros Tá acabando o meu Deixa eu ver Tá na mesma sequência assim Eu posso colocar Oh, filha da mãe Quem mandou você ser E daí 3 4 É, acabou o cobalto Mas eu vou escavando aqui Conforme eu for passando aqui eu vou escavando Essas duplicantes pra trabalhar Fecho aqui E tinha aqui o processo E Ué Voltou o material? Agora que eu vi E Bom aqui Aí, beleza Ok, ok, ok Já vou passar aqui os cabos Aqui embaixo E até aqui Essa escada Tira essa outra escada Aqui eu vou colocar Eu tenho já o filtro? Não lembro se eu já pesquisei Não, ainda não Mas já já eu vou ter Quando eu tiver eu já Então o que eu posso ir fazendo aqui? Eu posso ir adiantando a parte da Da plantação Que eu vou fazer pra baixo Então eu vou descer esse material o máximo que eu puder Vamos lá Descer esse material Não, eu não quero misturar ali com essa água aqui não Não quero misturar com essa salmoura aqui não Vou descer até aqui É aqui Assim Aí Eu consigo fazer um tanque aqui sem salmoura Fica me atrapalhando Passar o encanamento já Padrãozão Eu acho que eu vou pegar a água daqui É a primeira água só Só pra encher aqui Reservatórios até aqui E aqui eu puxo o esgoto aqui pra baixo O filtro tem 3 de altura Então eu posso colocar a saída dele aqui Ah droga E aqui Terminou a pesquisa né Já vamos pro filtro Filtrão Cadê Filtrão Quero tentar adiantar essa semana o máximo possível Os episódios Que eu quero pelo menos chegar até a parte que eu parei na live Pra gente não ficar muito atrasado aqui na série Porque a qualquer momento pode sair uma atualização que vai estragar tudo né Então Sejam avisados aí Banheiros Chuveiros 8 duplicantes por turno Eu tenho 6 Então tá tudo certo Aqui eu já vou começar a mexer com a parte das hortas O bogey Bogey Como é que é o nome Bogey Eu não lembro o nome da planta gente Bogey bucket Bogey bucket Bogey bucket Eu fico me perguntando como é que eles vão traduzir esses nomes Por exemplo Mano eu tenho certeza que o nome da plug slug vai ser tipo Eletrolesma sabe Alguma coisa assim Provavelmente mano Vai ser algo assim Porque o cara que faz as traduções O cara tem O cara tem algum problema Não é possível O cara que faz essas traduções O cara tem algum problema Colocar o nome do pipe de cutia Sabe essas coisas Mas vamos lá Passar aqui Uma Três de altura Não vou deixar com quatro mesmo Que eu tenho espaço Duas Fazer com três logo Três Dá esses caras pra trabalhar Deixa eu ver Ok Essa bateria sai daqui Eu vou colocar mais baterias aqui Tem que deixar quatro de espaço Aqui é quatro de espaço E mais dois Pra pelo menos Armazenar um pouco Do excedente de água poluída Então Bateria aqui Bateria aqui Fazer o contrário Assim que eles quebrar isso aqui Eu faço o contrário Deixa eu ver Tudo certo Tudo certo E é isso mesmo Tá Então o que foi descoberto Durante a live Foi descoberto que A gente precisa da máscara De oxigênio Não pra Ir pro outro planeta Pra ir pro outro planeta Não precisa que lá Tem um bioma Que tipo É tipo o bioma inicial Aqui Então ele sustenta os duplicantes Não precisa ir de máscara Pra lá Pro outro O outro asteroide Só que o outro asteroide Ele não fornece O que a gente Olha o tanto de fóssil aqui Inclusive É mais um detalhe Esse fóssil aqui Ele não fornece O que a gente precisa Pra fazer os trajes Pra fazer os trajes O que a gente precisa A gente precisa encontrar Um planeta Que ele tá mais ou menos Um asteroide Que ele tá mais ou menos No terceiro quadrante Em volta Do inicial Aqui Então ele tipo Ele fica no terceiro quadrante Algum lugar por aqui Assim Aqui em volta Aqui Então não tem jeito Pra encontrar ele A gente precisa fazer O sistema de reconhecimento A antena Deixa eu ver se eu já tenho Aqui ó O telescópio Ele precisa dela E também foi descoberto Que ter um Um pesquisador só Não vale a pena Né Porque com um pesquisador só Você tem que parar Sua pesquisa Pra poder investigar o espaço Então pegar mais um pesquisador É uma boa ideia Tá Trabalhar com um pesquisador só Aqui tá vendo Ele precisa ter pelo menos Pesquisa de campo Pra poder observar as estrelas O Victor já pode ter isso aqui Beleza Por que que tem fóssil Aqui nesse bioma inicial? Porque Você consegue fazer aço Nesse bioma aqui Você consegue fazer Uma pequena quantidade De aço Com esse fóssil Tá Porque no outro Asteróide Ele é um asteroide De arenito E petróleo Tirar isso aqui Vamos ver Eu já peguei Filtragem Né Vamos pra Continuar com os foguetes Aqui né Eu preciso terminar os foguetes Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Importante aqui Pra bateria inteligente Os pontos de soltura Né É melhor É mas eu não tenho Nenhum duplicante Que faz isso Bateria inteligente Não precisa Plástico Ainda não O plástico É interessante Por que? Porque Se eu não me engano O painel solar Vai plástico Né Ele vai vidro E plástico O painel solar Agora o painel solar É uma boa pedida Né Não tem mais asteroide Não tem que fazer Sistema de defesa Cometa Né Os cometinha Não tem mais Pelo menos por enquanto Não tem Então o painel solar Tornou-se uma boa pedida Né Porque agora Você não gasta Horrores Pra ter um retorno Baixíssimo Agora você gasta Lá o painel solar Põe ele lá em cima Faz um grid De energia Né E põe pra dentro Eu vou pesquisar A refinaria de metais Tá Porque depois que você tem Os cabos de alta tensão Refinaria de metais É sempre uma boa pedida Vamos lá Estou construindo ali Esse aqui Acho que já começou A chegar água aqui Né Já Essa quantidade de água Que tem aqui Já é o suficiente Já Ela já faz Já faz o sistema funcionar Já Então eu já posso até tirar Esse cano aqui Pra não trazer mais água Pra cá E conforme os duplicantes Foram construindo Os canos vão enchendo Já já eles começam A tomar banho aqui Porque já tá liberado Né Então eles vão tomar banho Daqui a pouco Próximo intervalo E eu vou colocar Já aqui o meu filtro É Ao contrário E esse filtro Ele vai encher Por aqui Porque eu vou desconectar Aquele cano lá E essa saída Vai passar direto E vai encher Um reservatório Eu não tenho ainda Né Não, não tem Vai encher um reservatório Aqui pra colocar O excesso da água Do banheiro É O excesso da água poluída Lembre-se de É interessante você Guardar a água poluída Tá Ao invés de guardar O Água limpa Água depois de filtrada Apesar de nesse Asteróide ter Muita água poluída Né É sempre interessante Guardar a água poluída Se você precisar Se você precisar da água poluída Você tem ela guardada Se você precisar Da água limpa Você filtra ela Agora se você precisar Da água poluída E você tiver com ela filtrada Aí você se lascou Tá Porque pra produzir Água poluída É um pouco mais difícil Do que produzir Água filtrada Né Água limpa Acho que isso aqui Eu já posso destruir Né Isso aqui Certo né Até os duplicantes Chegarem aqui Ok Vamos fazer um pequeno corte Até eles limparem Toda essa área Beleza Aí pronto Alguns ciclos se passaram Eu tinha esquecido De fazer o refeitório Então eu já aproveitei Já coloquei Pra fazer o refeitório Deixa eu até Deixar ele aberto aqui Já coloquei Pra plantar o Bog Bucket Eu não tenho muito Mas ele Conforme vai se reproduzindo Ele vai entrando ali Né Tem vários pacus aí Eles caíram tudo aqui embaixo Eu mandei abrir Essa parte aqui Pra me dar mais área Pra armazenar Essa água poluída aqui Liberar esse espaço Aqui em cima Né Coloquei mais baterias aqui Agora a parte do filtro Tá pronta A parte do filtro aqui Tá Tá suave Tá tudo funcionando já Já tô com os banheiros Tô com o chuveiro Tá Peguei mais dois duplicantes Inclusive Vamos dar nome aos bois Né Nesse meio tempo Veio dois duplicantes Veio três na verdade Mas o último Eu não peguei Porque não era Não era interessante não Ó Eu peguei Um pecuarista E um agricultor Deixa eu mudar aqui O Luan Vai ser o Marlisson Leandro Valeu Marlisson Obrigado cara Por apoiar o canal E o outro O trator Vai ser O Valcavian Sensei Cara Depois você vai ter que me explicar E esse é seu nome mesmo Porque não é possível Valcavian Sensei Obrigado cara Também por apoiar o canal Muito obrigado Mesmo aos dois E vamos lá Eu tô pesquisando Já aqui A parte de Comida Né Pra cruzar a comida Já mandei ele começar A fazer umas barras de lama Já Pra já ir armazenando Eu fiz A caixa de refeição Ah Marcelo Mas você não faz Caixa de refeição É porque O freezer era melhor Porque ele funcionava Desconectado Mas já que o freezer Precisa estar conectado Agora na energia Deixa eu só Colocar isso aqui Pra coletar tudo Prioridade 10 Vou dar uma limpada aqui Pra não ficar soltando A Poluída aqui dentro Aqui 9 aqui Colocar Só pra garantir Que não entre Oxigênio poluído Aqui dos dois lados Colocar um aqui Um aqui Um aqui Um aqui E Um aqui Empresador Pra cada Vamos colocar Tudo isso aqui No grid de energia E aqui também Também Ele vai morrer de fome Não Tem comida pra caramba É que eles estão trabalhando Fora do timing Ali né Pronto Agora tenho já Meu Refeitóriozinho Aqui Ficou até que legalzinho Essas plantinhas São legais Essa Belo Deixa eu ver Como é que é Beleza Restaurante Por enquanto Eu estou sem reserva natural Mas eu posso fazer A qualquer momento A reserva natural Se eu quiser Se eu quiser não Se eu tiver um pipe Por enquanto Não temos pipe Nesse mapa Tudo certo Base estabilizada A comida A comida vai saindo Aqui aos poucos Eu tenho o cozinheiro Já fazendo barra de lama frita Então Está bem tranquilo Isso aqui eu já posso Descubrir Porque Já limpou tudo aqui O chão Então não está mais Soltando gás Errado aqui E já temos Dióxido de carbono Aqui dentro Vamos conferir Gás Dióxido de carbono Ok Perfeito Na verdade É até um pouco melhor Na caixa de refeição Porque Além dela caber 150 quilos Ela só precisa De dois blocos Com dióxido de carbono Só precisa de dois blocos De altura Com dióxido de carbono A geladeira Precisava de três Se passasse um gás Na parte superior Era Mas tudo bem São detalhes Aqui eu vou esperar Ter semente suficiente Então depois Só que tiver tudo isso aqui Eu devo ter mais semente Presa aqui dentro Em algum lugar Porque esse Bog bucket Ele nasce nesse bioma Inicial aqui É que eu não estou vendo mais Ah Deve ter semente aqui De bog bucket Tem mais comida ali também Vamos atrás dessa comida aqui já É que se eu abrir aqui Ele vai fugir ali O bicho Deixa ele quietinho ali Vamos ver como é que estão aqui os pontos O hábil já pode ser Pesquisa atômica E planetário virtual Aqui os dois Dão mais dois de ciência Então Tanto faz Né Vou colocar já o Fábio aqui Ele tem chapéu novo Por atomic research Tem né Esse aqui Mas é a mesma Praticamente Vamos ver como é que está aqui as coisas Ok Vamos começar agora Né Agora que já está Estabilizadíssima a base Né Energia garantida aí Estamos produzindo oxigênio Eu aumentei a quantidade De desodorizadores aqui Porque eu estava Eu acabei produzindo Mais oxigênio poluído Do que eu estava Conseguindo Resolver ali a situação Né Mas agora está tudo certo Vamos começar essa exploração Acho que eu vou abrir para cá Bom Eu preciso de mais um Vou abrir para cá Aproveitar aqui Eu já libero esses bichinhos Ó Aqui tem uma estrutura Pipe out Aqui é para levar Para o outro asteroide E esse aqui é para trazer Do asteroide Do outro asteroide Para cá Eu preciso começar a subir Né Para ir para o espaço Então já vamos Fazer isso agora Tá É Eu usei A velocidade de debug Tá Eu usei a velocidade de debug Que para quem não conhece É essa velocidade aqui Essa velocidade aqui Tá Porque Senão ia demorar demais Tá Tem um mod Que dá essa velocidade aqui Tem um modzinho Que dá essa velocidade Mas Os mods não estão funcionando Tá Mas ela adianta bastante Para quem cria conteúdo É bem interessante Essa velocidade aqui Tá Mas ela é ruim De mostrar as coisas Então deixa eu colocar Na velocidade normal aqui Colocar na rápida E essa velocidade aqui É mais tranquilinha Da gente trabalhar Eu vou abrir para lá E para lá E eu vou descer Mas para descer Ó Tá vendo Eu quero ir atrás disso aqui Tá vendo Tem ferro Antes do magma Nesse bioma inicial Tem ferro Granito E rocha É E rocha ígnea Então eu vou passar Pela Como a água vai até aqui Só Então o que eu vou fazer Eu vou passar Vou entrar Vou entrar aqui Para abrir um pouco mais Essa água aqui Isso aqui é enxofre Para alimentar esses bichos Para eles gerar açúcar Vou entrar Por aqui E vou descer Ó que ferro Aqui ó Eu quero ir nesse ferro Aqui ó Tá vendo Não preciso fazer o ferro Para fazer É Aço Nesse mapa O ferro já está aqui É só descer e pegar Tá Uma mascarazinha de oxigênio Iria bem aqui Nesse ponto aqui ó Só que como a gente viu Lá na live A máquina de oxigênio Ela não funciona muito bem Para o duplicante Ficar indo e voltando Ela funciona bem melhor Com o duplicante Só indo e voltando Por uma porta Mas aqui está dentro Do dióxido de carbono Vai ficar horrível Colocar uma máscara aqui Porque ela puxa O oxigênio que está em volta Ela puxa o que está em volta O oxigênio Eu teria que fabricar O oxigênio mais um Um pouco mais baixo Aqui para Para poder resolver isso Mais um duplicante Vamos ver se é bom Se for bom já entra Hum mais oito pacus Força Ferrugem Pacu né mano Certeza Há mais espaço Para esses pacus aqui Pelo visto eles bugaram né Ainda continua com esse bug Dos pacus Estão travados aqui Eles estão aqui Está travado Não sei exatamente O que é causar isso Mas tem um mod Que resolve isso aqui também Modzinho que resolve isso aqui Eita eles vão comer Tudo as sementes Tem problema Tem Tem problema É tem um probleminha aqui né Deixar esses pacus aqui Mas as outras sementes Vai ter tudo espalhado Pelo mapa Deixa eles comer Deixa eles comer Tranquilo Olha o tanto de De gás natural Do peidorreiro Eita mano Esse peidorreiro É sempre um problema Então a minha produção De oxigênio aqui em cima Ela está boa Ela está legal O que eu faço aqui Eu preciso começar a subir Aqui já estou chegando Já perto da superfície Eu ainda não encontrei O teleporte Tanto de ferro Bastante carvão Vou precisar de carvão Nesse mapa aqui Para fazer aço Vamos tirar um pouquinho Já desse carvão Eu faço a escada Não Vou fazer a escada não Vou subir aqui No macetinho Derrubar tudo Pimenta coquinho Ali ela está protegida Ela não refrigerada Mas ela está Em uma atmosfera estéreo Base estabilizada O que temos para Ah o teleporte Opa Bloco de janela O que é isso aqui em cima Bloco de janela Ah ele é tipo um bloco Que está com Janela Mas que está bloqueado Eu ia entrar por aqui Agora eu não vou mais Agora eu vou entrar por aqui Beleza Ok Agora Não estranha Os cortes É porque eu preciso Fazer esses cortes Porque aqui é mais do mesmo Aqui é mais do mesmo A gente já viu Como é que começa Nesse asteroide novo Nesse bioma inicial novo A gente já viu Como é que começa Como é feita A estabilização da base Agora A gente aproveita As plug slug Para energia Para carregar baterias Jumbo E E foca No boggy bucket Foca no boggy bucket Para fazer comida Faz seu refeitório E estabiliza a base Aí você pode pegar Quantos duplicantes Se quiser daqui para frente E agora a gente Avança Para a parte Está onde a gente Começa a mexer de fato Com a parte nova do jogo Que é Esses foguetes novos Vamos continuar subindo Aqui Até o espaço Subir Eu vou subir Linha reta também Vou abrir o vácuo Não estou nem aí Estou subindo Eu vou ter que fazer Uma saída Lá em cima Com máscara Para o duplicante Poder utilizar a máscara E respirar No vácuo Porque senão Ele vai ficar indo E voltando E não vai dar certo Só que isso Eu só faço Lá em cima Por enquanto Eu vou abrir Só o espaço E deixo os duplicantes Se virarem Acho que eu vou até Abrir aqui E aí esse oxilito Aqui já vai Já vai se virando Ali Essa parte de baixo Da base Aqui não precisa Me preocupar O teleporte Deixa eles ir abrindo Fazer um pequeno corte Aqui e a gente Já volta O que tem para pesquisar Para deixar pesquisar Os foguetes Parte dos foguetes Aqui E a descida Aqui também Para o ferro Aqui Para esse ferro Aqui Vou evidenciar Aqui Essa descida Eu não vou usar A descida O esquema De escavar Três blocos Três blocos Descer de escadinha De um lado Porque aqui é gelo No gelo Essa técnica Não funciona muito bem No gelo Olha o tanto de ferro Que tem aqui disponível É muita coisa Muita coisa Para não ir atrás Muita coisa Beleza Vamos fazer um pequeno corte Aqui Deixar eles entrarem Vamos lá Beleza Retornando aqui Já está aberto Já o teleporte Já podemos transmitir Já o duplicante Para lá Por enquanto Eu não vou mandar Ninguém ainda Ou talvez mande Agora E a parte aqui Para ir lá Para cima Eu já escavei Eu coloquei Esse tubo Aqui Porque eu ia levar Oxigênio Para lá Para colocar A máscara de gás Mas aí Como eu escavei Alga Bastante alga Aqui em volta Eu vou usar O difusor de oxigênio Lá em cima Eu vou usar Eu vou usar O difusor de oxigênio Aqui para produzir O que eu preciso Já aprendeu Lá na live Que a gente pode Colocar uma porta Embaixo Para o duplicante Retornar E fazer a estação Em cima Então eu posso Colocar por exemplo A porta aqui Eu coloco a estação Aqui assim Na verdade Eu vou colocar Mais para cá Porque aí Eu consigo colocar Assim E aí eu coloco A estação Máscara Aqui Presta atenção Na setinha ali Presta atenção Na setinha Coloco ela aqui Assim Coloco dois Difusor de oxigênio A cada lado Porque aí Ela enche mais rápido Liga tudo isso aqui Liga essa porta também Perfeito E aqui eles vão Construir toda essa área Aqui e já vai começar A puxar o material Eu não abri aqui Porque eu não queria Perder esse hidrogênio Então acho que eu vou Abrir um pouquinho Mais para cá Assim Para não ficar muito Para esse hidrogênio Não ficar muito perto Da 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 estação De máscara De oxigênio Aqui Beleza Então aqui A gente vai mexer Com isso aqui No próximo episódio Já vamos começar A iniciar já A pesquisa espacial Para ver em volta Já vamos Tocar a mascarazinha Já de oxigênio Beleza Então para finalizar Esse episódio aqui Vamos mandar O duplicante para lá Isso aqui Que eu tenho aqui Para pesquisar Bastante coisa ainda Para pesquisar A parte dos foguetes Terminar logo Tudo certo Tudo certo Está carregando Está carregando Minhas baterias Bastante bateria Água Tudo ok Tudo certinho Vamos lá Quem é que eu vou mandar Para lá Não queria liberar Um duplicante Assim tão fácil Daqui Todos são úteis Aqui O Mauro Não pode ir Que ele é meu Cozinheiro O Malcavia Não pode ir Que ele é meu Pecuarista O Marlinson Não pode ir Que ele vai cuidar Da agricultura O Matheus França É meu construtor 19 de construção A Ana É minha Escavadora 14 de escavação O Fábio É meu pesquisador A Ana Também constrói Então o Matheus E a Ana Estão meio que Tretado aqui Nesse mapa A Ana tem 4 de Atlético 19 de construção O Matheus Tem 19 de construção E 4 de Atlético Também E 1 de escavação Então eu vou levar O Matheus Para lá Vou levar o Matheus Ele tem 1 de escavação Então ele tem uma vantagem Sobre a Ana Vamos ver O destino O destino é aqui Então nesse mapa Aqui eu tenho O bioma do espaço Bioma de magma Bioma de arenito Bioma de óleo Bioma de ferrugem E o bioma de oceano É que é a praia Que tem os caranguejinhos Vamos mandar para lá Eu já deixei aberto A volta também Para o duplante voltar Mas como ele não vai voltar Vamos lá Matheus Faz seu nome Faz seu nome Meu amigo Vai começar a puxar Vamos colocar tudo aqui É minério Traz para cá E aqui eles vão Sai para cá Também que eu abri ali Senão ele já estaria puxando O hidrogênio Será que puxou Algum pouco de hidrogênio Aqui Não Só oxigênio Vai ter 2kg Traz 9 aqui Para essa máscara Por enquanto Eu não vou usar A estação de máscara Eu vou usar a porta Para construir as coisas Aqui mais rápido Eu vou usar a porta E eu tenho que pôr Uma porta Aqui também Mais perto eu pôr Menos oxigênio Eu vou perder Então eu ponho a porta aqui E aqui E a partir desse ponto Eu subo aqui Pode escavar assim Droga Em cima eu vou trabalhar Com Os modos que eu fiz Lá na Na live Vamos trabalhar Dessa forma aqui Coloquei errado A antena conta Então é aqui Posição correta Sobe a antena Perfeito Acho que ele está Esperando lá Para ser transportado E aí Matheus Como é que está aí Não está gostando não Está querendo ir no banheiro Espera aí Vamos cancelar Não Completa logo Já chegou Fazendo zoada Olha que legal Tem alguma coisa dentro Não Mas já tem um lugarzinho Para plantar Vamos soltar Vamos soltar Quem está preso Aqui Impressionar Visualizar o registro Suídos Ok Lara Foi liberada Está com uma roupinha Interessante aqui Não está não? Essa roupa aqui Então vai ter outras roupas Não vai ter só Aqui A gente está acostumado A ver não Vai ter umas roupinhas Mais futuristas Para mim Já ficou claro Vai ter umas roupinhas Mais para frente Mais futuristas Lara foi liberada Deixa eu ver aqui Quem vai ficar Vai ser a Lara O Arlinson já entrou O Malcavian já entrou Vai ser nosso amigo Lucas Novaes Lucão Espera aí Deixa eu dar pausa aqui Que agora aqui Ficou um pouco mais complicado Diminuir a velocidade E Lucas Novaes Já bem vindo Já deu uma adiantada boa Nesse episódio Porque se eu ficasse Naquela Naquilo de sempre lá Era mais do mesmo Não ia adiantar nada Para nós aqui Deca aqui dentro Já que vocês não estão fazendo nada E aqui Eu já No próximo episódio A gente já começa Já A destrinchar Uma base nova Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Como é que está lá Do outro lado Estou construindo Já tudo aqui Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo